Música Olá, bom dia! Estamos começando a nossa primeira transmissão do telejornal Fictício, o Rússia News, onde nós iremos abordar sobre o assunto a perda de hegemônia. Durante a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república desse gigante Estado. Moscou foi o centro político, econômico e de poder do socialismo real sobre todas as demais repúblicas. E lá eram tomadas as decisões referentes às políticas internas e externas. Entre 1989 e 1990, a situação da União Soviética e da Rússia começou a se alterar, ocorrendo basicamente duas perdas. E quem vai contar melhor pra gente sobre essas perdas é o nosso repórter Ronaldo Portela. Bom dia pra você! Bom dia, Alain! Bom dia a todos que estão assistindo o Rússia News. Hoje vamos falar sobre duas percas que a Rússia sofreu. A primeira perda foi após 45 anos, ela manter a hegemônia política e econômica nos países europeus, ocidentais. Esses países sofreram um grande enfraquecimento político e econômico. Essa foi a primeira perda que a Rússia teve. A segunda perda foi aconteceu a desigradação da União Soviética, mas a Rússia disse que não perdeu a ex-política da República. Surgiu também a criação da CEI, que foi uma criação criada pelos russos no ano de 1991. Obrigado a todos! Voltamos com o Alain! Ok, Ronaldo, muito obrigado por essas informações. Um bom dia pra você e até a próxima! Agora nós vamos com o nosso próximo repórter tratar sobre a Rússia e o uso estratégico da energia. E desse assunto nós iremos falar com o repórter Jacobson da Gama. Vamos lá com ele! Bom dia, Jacobson! Bom dia, Alain! Bom dia a todos! Dispondo as maiores reservas de hidrocarboneto e do mundo de uma grande rede de gasodutos e oleodutos que permitiam fornecimento para o Oriente e Ocidente. Até então levaram a utilizar recursos energéticos como instrumentos políticos. Em 2003, a Rússia suspendeu fornecimento de gás natural para o Belarus. Já em 2006, fez pressões para o Belarus vender-se a sua rede de gasodutos. Logo em 2011, Belarus cedeu as suas pressões de uma troca de 60% do gás natural. Comprando na Rússia em dezembro de 2005 na Ucrânia. Reclamou aberto preço do gás natural da Rússia. Só que em 2003, pressões do governo ruso, a Ucrânia desistiu do acordo do mercado livre com a União Europeia. Voltamos com você, Alain! Beijo, Jacobson! Muito obrigado pelas suas informações! Bom dia pra você e até a próxima! Bom, a gente vai dar uma parada agora no nosso Rússia News e voltamos já. Segura aí! Estamos de volta com o nosso Rússia News e agora a gente vai tratar de outro assunto. A Europa depende do gás natural russo e desse assunto nós iremos falar com o nosso repórter Lucas Lima. Aqui, já está no telão aqui atrás o nosso Lucas Lima. Bom dia pra você, Lucas! Bom dia, Alain! Bom dia a todos! A Rússia foi ameaçada de corte do fornecimento de gás natural, o que criaria problemas sérios à economia europeia. Pois cerca de 25% da energética da União Europeia tem base no gás natural e cabe à Rússia o fornecimento de 42% do total a países que dependem de 100% do gás natural russo, como é o caso dos países bálticos, além da Bulgária e da Eslováquia. Outros países dependem de larga produção de gás. Obrigado, Alain! Então, voltamos com você. Ok, Lucas! Muito obrigado pelas suas informações. Bom dia pra você e até a próxima! E desse mesmo assunto nós iremos falar com o nosso repórter Rian, que já aparece aqui atrás de mim. Vamos lá, Rian! Bom dia pra você! Bom dia, Alain! Bom dia a todos que estão acompanhando o Rússia News! A notícia aqui é porque o uso da energia como instrumento político pela Europa tem levado os países europeus a procurar alternativas para o seu abastecimento. A passagem de produtos que abastece a Europa pelo território ucraniano cerca de 50%. É uma fonte de segurança. Assim, em 2012 foi inaugurado o gasodutor Nord Stream, que corta o mar Bático sem passar, portanto, pela Ucrânia. Além disso, a União Europeia tem buscado novos fornecedores, como é o caso da Noruega e de outros países, o que contribuiu para diminuir a independência em relação à Rússia em 2003. A importação de gás na Rússia pela União Europeia atingiu 45% em 2014 e baixou para 32% no mesmo ano. A situação é porque o gás da Rússia tem sido elevado nos anos anteriores, mas nos anos ativos a densidade de gás baixou muito e com isso outros países sofreram. Então, é isso aí, Alain. Ok, Rian, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia para você e até a próxima. Nem mais no assunto, produção. Ok, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito. Obrigado pela sua companhia. A gente volta em uma próxima oportunidade. Então, valeu, é isso aí. Valeu, bom dia. Até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau.